Música Tudo bem? Eu sou o professor Hidalgo, tenho 36 anos, negro, 1,75m, tenho barba, uso óculos e estou utilizando a camisa do pré-ENEM-SE-EDUC 2022. Continuando nossos estudos de matemática e suas tecnologias, hoje então nós vamos dar continuidade à ideia de conjuntos, no entanto vamos especificar o conjunto dos números naturais, correto? Aqui, caso vocês queiram conhecer mais sobre o meu trabalho, eu tenho o QR Code aqui, que vocês podem estar procurando as minhas redes, tenho o meu Instagram aqui e o meu e-mail, fiquem à vontade então, caso alguém queira entrar em contato para qualquer troca e qualquer colaboração. Então, na aula de hoje, vejam bem, na aula anterior nós falamos sobre a importância então da teoria dos conjuntos na nossa sociedade. Hoje, nós vamos então pegar a ideia do conjunto dos naturais, certo? Onde encontramos os números naturais no nosso dia a dia? E é importante a gente começar a levantar alguns questionamentos para perceber o quão está associado então ao nosso cotidiano, não só à teoria de conjuntos, mas como especificamente aos conjuntos, aos números naturais, ao conjunto dos números naturais, correto? Então, essa é a pergunta de hoje. Onde encontramos os números naturais no dia a dia? Então, conjuntos numéricos. Não vamos reafirmar o conceito, então, do que é um conjunto numérico. Da forma como estão organizados, atualmente, são o resultado de uma evolução científica. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar, quando pensa no estudo de conjuntos numéricos, que é o resultado, então, da evolução da sociedade como um todo e, principalmente, então, da evolução científica. Ou seja, muitos pesquisadores, desde lá da Grécia Antiga, então, pensando sobre a questão filosófica, matemática, sobre os números, o somatório de todas essas pesquisas e de todo o resultado das pesquisas diretamente desses pensadores, nos trouxe, então, a compreensão atual do que é conjunto numérico, correto? Conjunto num todo, de forma geral, e conjunto numérico, estabelecido, então, o que a gente vai estudar hoje, que é números naturais. Continuando, então, a compreensão de conjuntos é a principal base para o estudo da álgebra e de conceitos de grande importância para a matemática, como funções e inequações. Funções, vocês estudaram bastante funções, ou estão estudando funções, no primeiro ano do ensino médio. Começa, então, ali, teoria dos conjuntos, passa por conjuntos, ou alguns professores trabalham isso antes, mas funções é algo que a gente também vai ver no decorrer desse ano, gráfico de funções, estabelecer, então, a relação XY, e isso, posteriormente, vocês vão ver o quanto que é importante esse estudo, principalmente para questões do ENEM, que tem muito gráfico, é muito importante esse estudo de teoria dos conjuntos para que depois vocês consigam interpretar o gráfico, tanto, não só na matemática, mas também na biologia ou na química, numa prova de ENEM, correto? Em equações, vocês viram também lá no sexto, sétimo ano, então, é bem tranquilo a questão desses estudos, depois que a gente vai retomar, posteriormente, nas aulas seguintes, e de forma mais específica, utilizando o quadro, isso em outras aulas. A notação que usamos para conjuntos é sempre uma letra maiúscula do nosso alfabeto, por exemplo, conjunto A ou conjunto B, como já afirmado em aulas anteriores. Então, vamos lá. Conjunto N dos números naturais. No estágio das civilizações primitivas, encontradas ainda hoje em alguns locais do planeta, as necessidades de contagem eram muito rudimentares, bastando a numeração que surgiu gradativa e naturalmente, e que hoje representamos por. Então, esse é o conjunto, então, dos algarismos que a gente utiliza hoje. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e o nove. Posteriormente, a ideia da não existência foi representada pelo número zero. Então, aqui eu trouxe algumas imagens para ilustrar exatamente isso, a questão das civilizações primitivas e de como a inter-relação, ou seja, a interação entre as pessoas, se estabelecendo socialmente em locais fixos, deixando de ser nômades, começou, então, a necessidade de estabelecer a definição de números e de contagem e de lógica matemática para tudo. Aqui nós temos uma imagem, onde nós temos dois homens, esses dois homens estão trocando, então, o que parece ser uma lebre ou um coelho por um peixe, um troca com o outro, lebre por peixe. Depois, na outra figura aqui, que eu vou chamar de figura dois, nós temos, então, a representação da evolução do homem, então, para associar, então, o nosso pensamento de civilizações primitivas que começaram, então, a se organizar socialmente e tinham a necessidade de contar, contar as coisas, contar, trocar bens, trocar produções, trocar caça, enfim. Então, essa segunda figura, ela consta, então, a evolução aqui, alguns símios são primatas de origem do ser humano lá, primitivos, e depois a evolução, então, segue uma sequência de imagens. Nós temos aqui seis, então, seis pessoas, no caso, lá o primeiro, bem primitivo, e depois, agora, até o homem moderno, numa sequência aqui da esquerda para a direita. Na figura três, que eu vou chamar de figura três, eu quis fazer uma comparação, então, de como a sociedade evoluiu. Vejam bem, aqui na nossa primeira imagem, na figura um, lá, haviam dois homens, então, trocando, né, peixe por lebre ou peixe por um coelho, e depois, então, decorrer da evolução social, no contexto geral de organização e de como se estabelece a troca entre as pessoas, hoje nós temos, então, aqui para ilustrar figura três. Dois homens, já com vestimentas modernas, usando óculos, e, então, apertando suas mãos no sentido de estabelecendo, então, um acordo, fechando um acordo, talvez, empresarial, ou mesmo estabelecendo um acordo de troca, mas, agora, já com uma ideia de questão financeira mesmo, porque, antigamente, se trocava diretamente um peixe por uma lebre, um peixe por um coelho, atualmente, acontece, então, isso de forma, sendo, com transações financeiras, ou seja, alguém, né, estabelece um valor sobre um bem, um produto, e, então, alguém pode, outra empresa ir lá comprar, ou absorver uma empresa, ou comprar, fazer um contrato, né, posso lá estabelecer que eu vou comprar água de uma determinada distribuidora, e aquela distribuidora, então, vai me fornecer água, né, durante o ano, a partir de um certo valor, e esse acordo feito entre pessoa e empresa, ou entre empresa e empresa, ou mesmo entre pessoa e pessoa, né, um acordo, uma troca, se estabelece, então, de um modo, atualmente, de um modo totalmente associado à questão do dinheiro mesmo, né. O dinheiro, o papel, hoje em dia, já não é tão presente, hoje em dia, se utiliza muito as transações via PIX, que é o que é mais comum atualmente, e transações bancárias, ou mesmo cartões e créditos e débito, que diminuiu muito a circulação de moeda papel, e isso é importante pensar também que isso já é uma forma que está sendo estabelecida na sociedade atual, onde a questão da troca física, certo, perde um pouco a sua necessidade, visto que há a questão da informática, da evolução tecnológica como um todo, que permite que transações financeiras sejam feitas a partir do smartphone, né, em determinado momento, a partir de uma reunião, pessoas fazem transações de valores muito altos, ou de valores baixos, de acordo com a transação, sem que haja necessidade de ter em mãos algo físico, né, um papel moeda, ou mesmo um bem que cria algum volume, então é uma coisa que facilita na questão social e de interação e de troca entre homens, e pessoas, e empresas, enfim, de forma geral. Retomando, figura 1, dois homens trocando, então, peixe por lebre, figura 2, a evolução do homem, figura 3, dois homens apertando as mãos, então, e fazendo esse gesto, então, de acordo, ou estabelecendo um certo acordo mesmo, então, acordo financeiro, que é isso que eu quis associar. Na figura 4, aqui, que eu vou chamar de figura 4, a ideia dessa figura, que mostra homens primitivos, né, seriam os primeiros homens mais próximos do que a gente conhece atualmente, a figura 4 mostra alguns quadros com imagens, né, desses homens primitivos na floresta, que é para ilustrar, basicamente, a questão de onde nós, como seres humanos, saímos e de onde atualmente nós estamos, né, com toda a evolução tecnológica e de como se estabeleceu novas trocas e a questão numérica, então, a partir desses algarismos, que a gente pode fazer transações mais organizadas e matematicamente lógicas, no sentido de que há um padrão, esse padrão matemático e é um padrão geral para todo mundo. Ramos da matemática. Então, retomando, então, aqui, vejam bem, nós estamos falando dos números naturais no dia a dia, certo? Eu dei continuidade, então, aqui, falando sobre a evolução científica, acabamos de falar sobre a utilização, então, dos números e de como houve essa evolução, então, de como é essa evolução atualmente, né, do que que decorreu e agora a gente fala sobre um pouco sobre os ramos da matemática, que, entre vários ramos da matemática, a teoria dos conjuntos ocupa um lugar em destaque, certo? Conjunto dos naturais, então, esse estudo faz parte, então, da teoria dos conjuntos e, juntamente com a lógica, fundamentam toda a matemática conhecida. Desse modo, os vários ramos da matemática podem ser considerados formalmente incluídos na teoria de conjuntos. Então, a teoria dos conjuntos, ela contempla várias coisas. E nessa imagem aqui abaixo, a gente pode ver aqui, ó, a matemática básica, né, ela contempla aritmética, matemática financeira, probabilidade estatística, álgebra, geometria, e de alguma forma, né, de alguma forma direta ou indireta, isso tudo está associado com a ideia lógico-matemática de teoria dos conjuntos e sempre se utilizando dos números naturais. fundamentos da matemática. Como consequências estão dessa inclusão, e quando eu falo inclusão, é, os ramos da matemática incluído na teoria de conjuntos, quando eu falo dessa inclusão, então, como consequência dessa inclusão, questões fundamentais acerca da natureza da matemática reduzem-se a perguntas diretamente associadas à teoria dos conjuntos. Perguntas como o que é um conjunto, o que é um número, e daí a gente pensa na questão da evolução do homem, sobre a questão da necessidade de usar os algarismos, né, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, e depois o zero, né, a ideia de não existência. E essas perguntas do que é um conjunto, o que é um número, motivaram grande parte dos matemáticos e filósofos dos fundamentos da matemática durante o século XIX e parte do século XX, correto? Então é importante também salientar que não só na questão, no pensamento de que o homem primitivo se utilizou de números em função da necessidade ou de números não diretamente, mas da necessidade de contar, então estabeleceu algumas trocas, mas muitos matemáticos, muitos filósofos pensaram sobre isso, né, então os filósofos na verdade foram, de certa forma, ou definitivamente, os primeiros matemáticos. E aqui eu tenho uma figura e nessa figura ilustra aqui algumas imagens de filósofos e matemáticos, não vou especificar nome algum, mas é uma figura única com um conjunto das faces, ou bustos, de alguns matemáticos e filósofos clássicos, antigos, claro, que contribuíram, então, para o pensamento lógico-matemático incluindo a questão numérica, a questão de utilização dos números naturais e da teoria dos conjuntos, correto? Aqui está a definição dos conjuntos naturais, eu já havia falado isso em outra aula, então nós temos o que como sendo naturais? Naturais, então começa em zero, um, dois, três, quatro, esses três pontinhos aqui são reticências, que significam continuidade, ou seja, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito e aqui eu vou dar uma atenção, então, para esse conjunto N asterisco, que é o mesmo N dos naturais, no entanto, esse asterisco significa que o zero foi excluído do conjunto, é o mesmo conjunto dos naturais, no entanto, sem o zero, então, N asterisco igual, começa em um, dois, três, quatro, e segue, então, sucessivamente, essa mesma lógica. Isso é só para a gente ressaltar a definição do conjunto dos números naturais, que é muito importante para os nossos estudos. Então, a pergunta era, onde encontramos os números naturais no nosso dia a dia? Bem, é importante, então, pensar que desde quando, a partir do momento que a gente começa a nossa vida social, começa lá na pré-escola, na escola, enfim, quando a gente é criança a gente se depara, então, primeiramente com os números naturais, com formas geométricas, eu acho que é a primeira coisa que a gente se depara quando a gente está, por exemplo, quando a gente é criança, trabalha com, brinca lá, com blocos, lógico, geométricos, enfim, com pecinhas de encaixar, aquilo já trabalha um pouco a lógica e a ideia geométrica da pessoa, da criança, enfim, e depois a gente vai para a pré-escola, então, para a escola e continua aprendendo e pensando sobre o que que são, como se aplica, como é que funciona a matemática e começa tudo isso com os números naturais. Então, o conhecimento dos números nas séries iniciais do ensino fundamental é transmitido de forma intuitiva. Vejam, aprende-se a somar, multiplicar esses números e também informa-se sobre as propriedades essenciais das operações. Então, aqui que eu trouxe duas imagens que ilustram exatamente isso. Ilustra o quê? A primeira imagem, eu vou chamar aqui de figura 1, um menino, então, à frente de um quadro, esse menino é um menino louro, de camiseta branca e está, então, sinalizando com as mãos o número 4, que é a resultante, então, do que está no quadro atrás dele. Então, atrás desse menino, dentro da figura, que eu estou chamando de figura 1, tem 2, 2 mais 4 e esse menino, então, está mostrando, então, que a resultante daquela operação matemática básica com os números naturais é 4. Então, essa descrição em relação à figura 1 e isso ilustra o quê? A nossa associação desde criança com os números naturais, que são os primeiros números de que, de fato, a gente aprende, então, começa lá na pré-escola, nos primeiros anos, ou mesmo, então, no prézinho, dependendo da região do país, nós chamamos, então, de prézinho. Aqui, nós temos a figura 2, certo? Na figura 2, nós temos uma criança, uma criança menina com traços específicos asiáticos, uma blusa rosa e ela está fazendo algumas operações aqui, essas operações no quadro, ela está escrevendo no quadro, no quadro verde, ela tem um giz branco na mão e nesse quadro verde existem, então, algumas operações, existe o 4 vezes 4, igual a 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36 e ela está dando continuidade ali na segunda figura aos estudos direcionados, isso é muito importante, que esses estudos com os números naturais que a gente aprende desde pequeno são organizados, são nos ensinados desde criança e às vezes a gente não sabe, poxa, são esses números, são o que a gente conhece, mas a gente não sabe que são os números naturais, a gente vai ter esse conhecimento, esse entendimento que de fato esses números são números naturais, posteriormente lá no ensino médio, geralmente é no ensino médio que se ensina no primeiro ano do ensino médio, correto? Então, reafirmando então, figura 1 é um menino loiro, certo? Sinalizando o número 4 e na figura 2 uma menina com traços asiáticos, com blusa branca, escrevendo num quadro verde operações de multiplicação, correto? Continuando então, os números naturais estão presentes em situações comuns no nosso dia a dia e o conceito de número é fundamental no nosso modo de vida. Crianças, durante sua formação, interiorizam muito naturalmente o conceito de número natural, com a contagem de brinquedos e demais objetos que as rodeiam. Então, quando a gente fala sobre a questão da contagem e mesmo de incentivar a criança com objetos, com brinquedos que ou tenham números ou mesmo que sejam brinquedos que elas consigam usar o pensamento lógico-matemático, seja aqueles brinquedos que tu encaixa então uma forma geométrica quadrada no espaço quadrado, a forma triangular no espaço triangular, já motiva então já o raciocínio lógico-matemático da criança e geralmente tem algum número naquela forma geométrica e esses números são então os números naturais que intuitivamente ou indiretamente a gente acaba reconhecendo aqueles símbolos sem saber que eles são números, porque a gente vê em tudo que é local, vê eles então estes símbolos em todos os locais quando criança e quando vai chegar na escola então que a gente vai saber poxa, esses são então o significado desses símbolos são números e depois a gente pode usar eles para contar, somar, subtrair, multiplicar, fazer então as quatro operações fundamentais, sendo que essas quatro operações fundamentais são as operações que a gente utiliza então no primeiro momento na pré-escola. Então, eu já falei bastante sobre onde nós encontramos os números naturais no nosso dia a dia, mas a pergunta é essa, a aula de hoje é sobre onde de fato no nosso dia a dia nós encontramos os números naturais, então a resposta acho que é bem objetiva desde a pré-escola, desde os nossos primeiros momentos de estudo, até inclusive antes como eu havia dito então, quando a gente brinca com algum brinquedo que tem alguma numeração, então a gente já está se acostumando quando inclusive está trocando de canal, em casa, ver aquele número no canto, talvez quando está pensando em assistir algum vídeo no YouTube existe uma numeração, às vezes num programa de televisão existe uma contagem 5, 4, 3, 2, 1 então esses números que desde quando a gente é criança que a gente não reconhece que não entende a gente já começa a visualizar eles e de certa forma se apropria então que eles estão em todos os lugares então de fato os números naturais se encontram então em todos os lugares e a gente pode estar pensando nisso como algo algo comum para a gente muito comum de operações inclusive no dia a dia numa dona de casa como eu falei na aula anterior fazendo um bolo ou mesmo indo então colocar abastecer o carro certo? Então quando a gente pensa em números naturais a gente pensa em todos os números então que estão associados então no nosso conjunto dos naturais claro no nosso cotidiano e é importante salientar que eles estão por toda parte vejam bem trouxe algumas alguns exemplos aqui quando a gente vai então medir temperaturas está lá conjunto dos naturais números naturais então falei antes salientei reafirmei a ideia dos números naturais presentes desde a infância mas na nossa vida adulta quando a gente então mede temperatura nesse período pandêmico onde nós tínhamos que entrar em locais dependendo do local alguns shoppings cobravam então que a gente então fizesse essa medição para que conseguissem entrar no local então para não haver então risco ou tendência de contaminação em função da temperatura corporal então isso é uma uma questão de prevenção uma ideia preventiva dentro do sistema de saúde que foi utilizado durante a pandemia contar dinheiro então contar dinheiro era algo muito muito comum todos nós fizemos a partir do momento que a gente aprende contar vamos no mercado quando criança compramos ali um biscoito um refrigerante a gente está então fazendo aquela contagem simples mas que a gente já está se apropriando e os números naturais estão ali com certeza marcar as horas isso também é uma decorrência então é uma consequência dos estudos do primário das primeiras séries iniciais e a gente aprende utilizando então os números naturais que constam então no relógio o que eu ia falar antes também sobre a questão onde a gente encontra números naturais e isso está em tudo que é local em todos os locais é nos códigos de barra certo? código de barra tem muitos números naturais aqui é um exemplo correto? números naturais e além dos códigos de barra há números naturais nas páginas de um livro nas páginas de um livro nas embalagens dos produtos nos valores das contas por todo lugar os números naturais também são utilizados para fazer o registro civil de pessoas quando um bebê nasce ele é registrado na sociedade e recebe um documento para provar que ele existe olha que legal então a gente às vezes não pensa nos números naturais como sendo algo que está relacionado à nossa vida mas de fato desde o momento que a gente nasce ele está intrinsecamente associado à nossa pessoa como cidadão pertencente a uma sociedade então a resposta para a nossa questão é que os números naturais estão presentes em tudo exatamente em tudo correto? então é importante salientar isso e essa é a nossa resposta eu vou estar passando aqui para a finalização eu sou o professor Hidalgo espero que vocês tenham gostado segue aqui embaixo então o QR Code com as minhas redes sociais mas quem quiser me procurar no Instagram ou entrar em contato via e-mail para fazer uma colaboração ou alguma boa pergunta eu fico aí disposto então para poder ajudar vocês no que for necessário correto? eu sou o professor Hidalgo espero que vocês tenham gostado e partiu passar feito espero que vocês tenham gostado e aí Legenda Adriana Zanotto